Você está encomendando um automóvel zero quilômetro, já decidiu a marca o modelo, foi na concessionária, não tinha exatamente o que você queria, a cor, por exemplo. Não, essa eu não quero, quero outro, encomendou, em 30 dias o carro chegou. Você vai na concessionária, ansioso para ver sua nova máquina, está lá no showroom te esperando. Você olha, gosta, era aquilo mesmo, mas de repente tem um arranhado no paralama. Aí você chama o pessoal, o que é isso? Oh doutor, talvez na hora de descer da cegonha, ou de manobrar na oficina, realmente tem um arranhado aqui, meio profundo, mas não se preocupe, volte em dois dias que nós vamos reparar isso e o carro vai ficar perfeito. Não aceite. Como não aceite? Não existe oficina nenhuma no mundo, nem a melhor oficina de Rolls Royce é capaz de pintar o carro exatamente com a qualidade da fábrica. Pois quando a a fábrica pintou seu carro, ela mergulhou o carro num tancão para uma pintura especial eletroforetica e depois veio com a tinta de fundo e com primer e com verniz e com isso e com aquilo. Nenhuma pintura refeita a pintura é capaz de manter a qualidade da original. Lembre-se sempre disso. Você me viu aqui no vroom.com.br pelo YouTube? Então lembre-se de assinar, de cutucar o sininho para você ser notificado dos nossos próximos vídeos, todos tão exclusivos como este, e contando as verdades, as maracutaias, as picaretagens do mercado. Esteja sempre conosco também no Facebook, no Instagram e no próprio portal vroom.com.br. Obrigado, até a próxima!